1. 1. 1. 2. 2. 4. 10. 12. Devam fazer tudo como se fala. 13. 14. 15. 16. 20. 17. sou parasocial, se pego o mic eu paro total, aviso os putos to a rimar em puto estando na terra isso é paradoxal, paradoxal eu não importa o que achas, caminho ou topo a parte ou racha, a coçar todos na caputa, vizinha essa merda não é Luan de Kinshasa e o King acha, papo reto e oco reto, brada, brinca de boy e põe nos peito, bata, pala respeito e exijo, cala, sina é um tiro do peito, muito acima de quem só subestima se eu futuco e eu mudo o clima, tenho as fotos da filha da tua tia no pc, tu não queira que eu imprima comparar-me com estes putos é um mito, comparar-me é tarefa pra muito meu mano e ovo de King pra cá ser o King, porra acho nem existo e bancam mais transferências que equipas na Champions League, minha concorrência não creio sempre ser de raça caniche, capitos, não me vença a gastar, tipo meu pai é rico mas bumbo pra ver meu pai é gastar, tipo que ele é ministro, explico é bom que parem de simular conflitos, normalmente vem feio, se a discutir não é bonito eu não me insisto, eu não insisto, festejo porque conquisto, custo na tua cara é assim que eu uso o meu livro, arbítrio, caralho, de rompimento pra música eu transpareço o trabalho, tu tens um bloco de notas enquanto eu tenho o inário tu perdes tempo e eu duplico horários, pera turma porque sei que eu preciso bilhas pra ser bilionário prateleira cheia, coleciono cabeça de reira, assim eu já te ouvi, tua rima é tudo menos sincera game na minha mão tipo uma pulseira, sua merda toda sempre que eu lanço vocês lembram como cu cheira toco os pira até perder a voz, sem moderações, a UNITO nunca levou ao palco estrelas como nós a manipular informações sem habilitações, os rimam bem, os rimam bem normalmente eu faço os dois rappers acima dos rappers terroristas com a caneta carro de corrida, deslizar nas pistas e o soneca me encontras na via com uma preta que não pesta quando eu entro é perfuração, tiro da testa, comparação com outra bão o tio detesta em ação, com make na mão, viro uma besta, chamo atenção com a tua ação capiro na festa, sou do outro planeta, besta, aponta com a caneta certa Deus ajuda quem madruga, esses já estão com soneca planetas quentas rebentam, quando eu lanço uma letra eu matei o meu sobrinho, sou pra aprender jogar sueca brincadeira acabou, agora verão como é que se faz sou tipo nariz, não consigo ficar atrás baralho badementes, manos dizem, sou demais, não é a toa que até na carta de pedido eu sou o asco, prefiro rimar boiado, assim me sinto mais sério me segues no barcelona, terminas com um agueiro publico que to solteiro, também tu ficai solteiro tua dama é uma impressora, depende do meu tinteiro isso não é exagero, mas eu sou um exagero tua velha olhou pra mim e disse, perdão, grande gelo mas não é isso que eu quero, só to atrás de dinheiro quando eu consegui o dinheiro, estarei mais atrás de dinheiro parei de romper na liga, pra dar brilho a outros bros mas Deus abençoa, agora giro angola com shows eu não canto com estes bros que estão carentes de fros foneca não é puta, mas ao fazer isso errou invejosos do hip hop, não querem me ver no top ganhei três temporadas e já dizem que tenho gosto e por mais que tu não goste, estarei no último prédio no ex-bisco, mas não vivo de meta dormir mais cedo erro de propósito, só para equilibrar as trofes podo estar em andamento, quando eu rimo tu pare e ouve a dama me fez um bobo, me fez lembrar o meu blue pra me romper nem num casamento estarias preparado tantas coroas que eu ofereço nesse esbardeado eles rimam muito e a minutos é terminado nunca lhes cumprimentei, mas dizem que pegam pesado new young gang, que nunca fala num instrumental e o flow não fica tipo tal gang, segura o gang tá extremamente complicado porque o boi tá grande tipo Yao Ming só com uma barra pesada eu fusco toda a tua faixa de gaza roupa suja, lava-se em casa foda-se broda, tu não tavas em brasa perdi as maneiras, tô muito estúpido sempre tive tiques de gays, eu sou fudido olha como é que um rei conduz um súdito concorrência que é de fachada, concurso público ando com plano de dano, comando aqui é mano a mano pra dano fulano isto é danos do tanos, matar os humanos me encara no artigo 40, eu tenho cano por dado isto é smoking, conging, manos dizem que me aguentam numa faixa mas sabem que isto é só bling, working, dropping quero bater no mercado que até já comecei a lutar no shopping homie, Boeing, I'm so fly like time, time, time estou com o espírito do Sion Flip oh shit, sporting, meu linha é o interior só me deixa pro meu bitch, niggas only tipo pelo em doce, braça tetros, popa bem em doce estás a ver, boss, brother, nem gosto, nada precoce, nem post o Soneca disse mente, vem mostrar como é que se faz está na hora de ser vista a magia que o mente traz mas ficou claro que o discurso é perspicaz de frente desses putos que trazem versos banais ai, eu sou uma lenda, razão de estarem aqui como o sucesso incomoda, agora falem mal de mim porque a caneta é pesada, nenhuma grua levantaria quem diria que o Soneca atrairia a mente que faz magia pra ensinar os putos a não fazer rap da porcaria isso eu fiz com excelência, mano, toda gente via município é municípios, bem antes das autarquias turnê mais consistente, sem apoio, sem patrocínio girar a angola toda, sem apoio, sem patrocínio dois anos nessas estradas, sem apoio, sem patrocínio nunca tive carro caro, respeito é pro raciocínio e sou um poeta nato, tipo Sandy Kid agora sinto a vossa dor, música do Kid líricismo puro, que o rimo te surpreende eu tenho antítese da tese, cada um de vós defende não é quem escuta e diga, que o mente não convence retorca doutra escala, doutor conibricense eu sou um gênio nisso, e não publicidade nunca fui da nova escola, comecei pela faculdade por mais que digam cenas, não preciso contrapor já que dizem que me fizeram, então façam alguém melhor ahahahah, claro que vocês não estavam preparados pra isso daqui eu vou supoi de Jason Ney, que é na explicação novo samurai lá do bem charato pra môniga Brasa charato pra môniga Pachlaneiro charato pra môniga Kangaji charato pra môniga Salomão Rei charato pra môniga Pachlaneiro Matafaka boy Tchau 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 Tchau, tchau.